Nós já sabemos que um vetor fica bem definido por uma certa direção, por um certo comprimento e por um certo sentido. Nós, neste vídeo, vamos querer calcular o comprimento de um vetor. Neste caso aqui, vamos querer calcular aqui o comprimento do vetor U. Em geral, dado um certo vetor U, e vamos supor que já conhecemos as coordenadas deste vetor, vamos supor que o vetor tem coordenadas A e B. Vamos supor que as coordenadas deste vetor U são A e B. Então, nós sabemos que a norma de U, o comprimento de U, vai ser igual à raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, neste caso, o que nós temos de fazer é calcular aqui estas duas coordenadas, A e B. Então, como é que nós vamos calcular as coordenadas do vetor U? U vai ter coordenadas dadas por A e B, em que A vai ser a diferença das abscissas deste ponto e deste ponto, ou seja, 5 menos 2, vamos colocar aqui 5 menos 2, e depois a segunda coordenada, a coordenada B, vai ser a diferença das ordenadas deste ponto e deste ponto, ou seja, vai ser 2 menos 9, o que quer dizer que U, o nosso vetor U, vai ter coordenadas 5 menos 2, que é 3, e 2 menos 9, que é menos 7. 3 e menos 7 vão ser as coordenadas do vetor U, o que quer dizer que a norma de U vai ser igual a, reparem, vai ser igual a 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado. E quanto é que isto dá? Isto vai dar raiz de 3 ao quadrado, dá 9, e depois, menos 7 ao quadrado. Reparem que menos 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 ao quadrado, e é 49. Então vamos ficar aqui com 49. Então, no final, isto vai dar raiz de 9 mais 49, que dá 58. Raiz de 58 é a norma do vetor U, é o comprimento do vetor U. Reparem que isto também faz sentido geometricamente. Reparem, o que é que são as coordenadas do vetor U geometricamente? Este 3, no fundo, é o quanto nós nos deslocamos aqui nesta direção. E o menos 7 é o quanto nós nos deslocamos aqui na direção vertical. Aqui, na direção do eixo dos y. Reparem que, no caso, na direção do eixo dos y, nós deslocamos-nos no sentido negativo. É por isso que aparece aqui um menos 7, enquanto, neste caso, deslocamos-nos no sentido positivo. É por isso que aparece aqui um 3. De qualquer forma, aparece aqui um triângulo retângulo. Reparem que aqui aparece um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então temos aqui um triângulo retângulo. E nós sabemos, pelo teorema de Pitágoras, que o comprimento aqui da hipotenusa, que no fundo vai ser o comprimento de U, ou seja, a norma de U, o comprimento desta hipotenusa ao quadrado vai ser igual a este cateto ao quadrado mais o comprimento deste cateto ao quadrado. No fundo, vai ser 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que ter 7 ao quadrado ou menos 7 ao quadrado é exatamente a mesma coisa. Ou seja, esta fórmula aqui, que é esta fórmula aqui, no fundo resulta do teorema de Pitágoras. E aí E aí Obrigado.